Jornal de Itajubá, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Boa tarde, webespectadores. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá através da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. E vocês vão assistir agora no Jornal de Itajubá. A Feira do Livro está acontecendo na Praça Central de Itajubá. E o 4º Batalhão de Engenharia de Combate também está promovendo uma campanha de arrecadação de agasalhos. Também na Praça Teodomiro Santiago, na Praça Central aqui da nossa cidade. Também nós iremos divulgar os números do vacinômetro Covid-19 e do boletim diário referente ao coronavírus. Polícia Rodoviária Federal apreende 805 kg de maconha em uma caminhonete na BR-267. Caminhoneiro fica preso às ferragens após batida entre caminhões na BR-265, próxima cidade de Boa Esperança. E também no final teremos os comentários de Caruso sobre as loterias. Hoje é dia 21 de maio de 2021. Hoje também é sexta-feira. E o Jornal de Itajubá já começou. E vamos iniciar com as notícias aqui da nossa cidade. E a equipe da TV Itajubá esteve ontem na Praça Teodomiro Santiago, a Praça Central da cidade. E se deparou com a exposição da Feira Popular do Livro. Confiram a matéria de Aline Cristina. E hoje nós estamos aqui na Praça Teodomiro Santiago. Vou pedir para o nosso negrifício filmar aqui, ó, esse estande aqui, que é da Feira do Livro. E eu estou aqui com a Thaís, que vai estar falando pra gente a respeito desse projeto que eles trouxeram aqui pra nossa cidade. Bom dia, Thaís. Bom dia. Thaís, fala um pouquinho pra gente. A Feira do Livro, você é uma ONG, você é uma empresa? Explica aqui para os nossos webespectadores. Nós somos uma empresa, nós somos de São Paulo. Nós trabalhamos com livros a preço de custo, a preço popular mesmo. Nós compramos livros a preço de custo e revendemos a preço de custo. Um preço acessível para influenciar a cultura, que acho que está faltando na vida das pessoas. Exatamente. E mais uma vez, a equipe da TV Itajubá também esteve na Praça Teodomiro Santiago e fez uma reportagem a respeito da campanha de arrecadação de agasalho aqui em Itajubá, promovida pelo 4º Batalhão de Engenharia de Combate. A matéria é de Aline Cristina. Como vocês podem ver pelas imagens aí, estamos em frente ao escritório do Clube Itajubense, nesse estande aqui do pessoal do 4º Batalhão de Engenharia de Combate daqui de Itajubá, que eles estão promovendo a campanha do agasalho pontoneiro mão amiga, de 17 de maio a 4 de junho. Para vocês verem aqui pelas imagens, tem aqui esse estande aqui bem alocado. Aqui, na Praça Teodomiro Santiago, aqui já tem aqui uma caixa em que a população pode estar fazendo aí as suas doações. E eu vou conversar aqui com os rapazes aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Tudo jóia. Jonas, né? Jonas, fala um pouquinho pra gente sobre essa campanha. No caso, ela deu esse início, foi na segunda-feira, é isso mesmo? Isso. Deu início segunda-feira e tá indo das 7h30, 8h mais ou menos, até as 4h, todo dia. Todo dia. E aí, no caso, essa campanha em si, ela é de segunda a segunda? Explica aí para os nossos webespectadores. É de segunda a sexta. Segunda a sexta. É, segunda a quinta. Segunda a quinta. É. Ah, certo. E você, é o? José Simões. José, fala aqui um pouquinho aqui pra gente. No caso, assim, fica vocês dois ou é uma equipe aqui que reveze? É uma equipe. Agora o restante da equipe tá no almoço, aí daqui a pouco eles estão retornando. Certo. E no caso, essa campanha, o ponto de coleta é somente aqui na praça? Ou vocês, essa campanha, ela se estende em outros pontos? Tem outros pontos? Aqui na praça e lá no batalhão. E a prefeitura divulga diariamente às oito da manhã o vacinômetro de Itajubá com o número atualizado de pessoas vacinadas, total de doses recebidas, as primeiras e as segundas doses e também que foram aplicadas, né? Reforçando a seriedade e a transparência do município no trabalho de vacinação da população contra a Covid-19. Então vamos aos números. Então pessoas vacinadas até então são 21.802 pessoas. Total de doses recebidas são 38.551. Primeiras doses recebidas são 23.588. Segundas doses recebidas são 14.963. Primeiras doses aplicadas 21.802. E segundas doses aplicadas são 11.645. E agora nós iremos divulgar o boletim diário referente ao coronavírus aqui da nossa cidade de Itajubá. Então óbitos confirmados são 347. Casos em tratamento são 85. E total de casos curados são 7.150. Total de casos até agora são 7.582. E a Secretaria de Saúde recomenda que pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados. Se além dos sintomas comuns houver falta de ar, dificuldade para degrutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar a unidade de saúde do seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. E vocês vão assistir a seguir as notícias aqui do Sul de Minas. Polícia Rodoviária Federal apreende 805 quilos de maconha em uma caminhonete na BR-267. E caminhoneiro fica preso em ferragens após batida entre caminhões na BR-265, próxima cidade de Boa Esperança. Já já a gente volta com estas e outras notícias aqui no Jornal de Itajubá. Na autoescola de Minas Gerais o processo de habilitação começa logo no atendimento. Aqui eu recebo toda a orientação que eu preciso. Aqui na autoescola Minas Gerais eu saio da aula teórica preparada para a prova. Com os melhores instrutores aqui na autoescola Minas Gerais eu me sinto preparada para fazer o meu exame prático. Autoescola Minas Gerais. Onde o seu sonho se torna realidade. Eu realizei o meu sonho. Venha você realizar o seu também. Autoescola Minas Gerais. Onde o seu sonho se torna realidade. Batata Suprema. Muito mais qualidade no seu dia a dia. Desde a produção até chegar à sua mesa. Trabalhando com a mais alta tecnologia e respeito aos clientes. Para que você possa ter o verdadeiro sabor das deliciosas Batatas Suprema. Solicite a visita de nosso representante 35-3662-1354 ou WhatsApp 35-99203-0659. Visite nosso site batatasuprema.com.br. Batata Suprema. Nos melhores supermercados. Transferência de propriedade, regularização dos documentos veicular, consulta de débitos, renovação e transferência de CNH, pagamentos de débitos, recursos e multas. Não perca seu tempo. Vá direto a Meire Despachante. Aqui você encontra atendimento qualificado, agilidade e praticidade. Seu tempo é precioso para nós. Deixe tudo com a gente. Meire Despachante. Matriz, Rua Doutor Américo de Oliveira, 655, no centro. Fone 3622-2698. Filial, Rua Doutor Luiz Renó, 550, Bairro Avenida. Fone 3623-1104. Cadê Presentes, uma loja completa com tudo para o seu dia a dia. Amplo espaço, mais conforto. Cadê Presentes, com grande variedade de brinquedos, presentes, ferramentas, papelaria. Tudo para a sua cozinha. Bijuterias, além de variedades todos os dias. Cadê Presentes, tem qualidade, ótimos preços e excelente atendimento. Cadê Presentes, na Rua Nova. Fone 3622-1196. Estamos de volta com o Jornal da Itajubá. E agora nós vamos às notícias aqui do sul de Minas. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 805 quilos de maconha em uma caminhonete na BR-267, em Caxambu, na manhã desta quinta-feira, dia 20. De acordo com a Polícia Rodoviária, as drogas foram descobertas durante fiscalização de combate ao crime e com informações da área de inteligência da polícia. Conforme explicou a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da caminhonete não respeitou o sinal de parada durante a fiscalização e iniciou a fuga. Ele foi acompanhado pela polícia, que localizou o veículo abandonado às margens da rodovia. No compartimento de carga da caminhonete, segundo a polícia, haviam 805 quilos de maconha. De acordo com a Polícia Rodoviária, foi constatado que o veículo havia sido roubado ou furtado em dezembro de 2020. As placas da caminhonete são originais de Curitiba, no estado do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal explicou que foram feitas diligências no local da fuga. Até esta publicação, o motorista não havia sido encontrado. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Caxambu. E um caminhoneiro de 38 anos ficou preso entre as ferragens após uma batida entre dois caminhões na BR-265, na madrugada desta quinta-feira, dia 20 de maio, em Boa Esperança. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista estava consciente, mas teve ferimentos nos membros inferiores e na região do tórax. A vítima foi socorrida pela equipe dos bombeiros e pelo SAMU. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro de Boa Esperança. O outro motorista não teve ferimentos. O Corpo de Bombeiros não informou sobre a dinâmica do acidente. E vocês vão assistir a seguir as notícias sobre as loterias e os comentários feitos por Luiz Caruso e também os dados econômicos de hoje com a cotação do dólar e do euro e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta com estas e outras notícias aqui no Jornal do Itajubá. Quando você for ao Parque Municipal, não deixe de visitar o Cartódromo de Itajubá. E sinta a emoção de pilotar um kart profissional. Único cartódromo da região com dimensões oficiais e toda a infraestrutura para você se tornar um piloto profissional e realizar o seu sonho. Com instrutores treinados, segurança total para você e sua família. Praça de alimentação e contato direto com o ambiente do parque. Cartódromo de Itajubá. Viva o automobilismo com a gente. TV Itajubá. Agora também com sua programação ao vivo pelo YouTube. Levando sempre a informação precisa de toda a região. Eventos, esporte, entrevistas, opiniões, enfim. Tudo o que acontece em Itajubá e região. Você fica sabendo aqui. Acompanhando a TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. Agora, ao vivo no YouTube. Quiosque do Parque Municipal oferece uma praça de alimentação completa com amplo espaço, excelente atendimento, higiene total e produtos de qualidade. Grandes variedades de sucos, refrigerantes, salgados, deliciosos pães de queijo, açaí e muito mais. Faça-nos uma visita. O quiosque fica ao lado do Lago do Parque Municipal. Conheça a BM Materiais de Construção. A mais completa loja de Itajubá e região. Fone 3623 6849. WhatsApp 984636674. Na rotatória do bairro São Judas Tadeu. Bar e Pizzaria do Peixe. Na Praça do Batalhão, ao lado do quartel. Bar e Pizzaria do Peixe. Qualidade, variedade, atendimento delivery com rapidez e eficiência. Anote aí 992196820. Bar e Pizzaria do Peixe. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos diretamente lá para a Central Lotérica. Chamar o Caruso. Ele que entende tudo sobre loterias. Pra fazer os seus comentários. É com você aí, Caruso. TV Itajubá. Boa tarde, sintonizadores da TV Itajubá. Nós estamos falando diretamente da Central Lotérica. Com as informações das loterias. Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. Quina, 8 milhões de reais. Hoje tem 8 milhões na Quina. Prestar bem atenção para não esquecer de apostar. Lotomania, 3 milhões e 300. Lotofácio, 1 milhão e meio. Super7, 1 milhão e 100 mil reais. Nós vamos divulgar para vocês os resultados principais de ontem. Começando pela Lotofácio. 2.235 é o concurso. 0204, 0607, 0810, 1112, 16, 17, 19, 21, 22, 23 e 25. Dois ganhadores, 670 mil e 58 reais. 1.503 é o valor para 14 acertos. Para o final zero, a próxima semana, 1 milhão e 230 mil reais. De mania, 1.640, 22, 39, 40, 64, 75, 77, 80. Nacional do Amazonas, Fultime do Coração. Acumulada em 3 milhões e 600 mil reais. Preste bem atenção para conferir seu cartão aqui nos balcões da sorte. O resultado oficial, 6 acertos, vai pagar 61 mil e 83 reais. Prêmio alto para 6 acertos. O dia de sorte, concurso 458, saiu para 2 ganhadores. Prêmio, 295 mil e 41 reais. O mês sorteado, setembro, 09, 10, 14, 15, 22, 27 e 28 são as dezenas sorteadas. Foram as dezenas sorteadas. E dia de sorte, vai pagar somente 200 mil reais. Vai ser amanhã. A dupla cena está acumulada em 2 milhões e 600. Pagou na quina, 6 mil e 299. Finalmente, a quina, concurso 5 mil e 569. Dezenas sorteadas, 11, 38, 54, 63, repetiu e 67. Acumulada em 8 milhões de reais para hoje. Não esqueçam de apostar. A quina de hoje, Itaquina de São João, dia 26 de junho, com o prêmio previsto de 170 milhões de reais. A quadra da quina pagou 12 mil e 39 reais. Com nossos votos de boa sorte, nosso retorno vai ser amanhã. Ou melhor, na segunda-feira, falando em loterias só para a turma da TV Itajubá. A TV que vai evoluindo, inovando cada vez mais. Boa tarde, Cidade. E agora, vamos aos dados econômicos de hoje, com a cotação do dólar e do euro. Então, esta manhã, o dólar iniciou com queda de 0,75% e foi cotado a R$ 5,27. E o euro também iniciou esta manhã com queda de 0,28% e foi cotado a R$ 6,45. E agora, vamos à previsão do tempo. Então, amanhã, aqui em Itajubá, deve amanhecer de sol, com algumas nuvens, mas não deve chover amanhã ainda. E as temperaturas variam com mínima de 13 graus e a máxima prevista para amanhã é 28 graus. Neste momento, em Itajubá, faz 17 graus e a umidade relativa está marcando 78%. E agora, você vai ver como que amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá. Vamos acompanhar? Olá, webespectadores do Jornal de Itajubá. Bom dia. Hoje é dia 21 de maio de 2021. Estamos em torno das 8 da manhã, sexta-feira, e a temperatura 10 graus aqui em Itajubá. E agora, você vê imagens da torre de televisão, vê imagens do céu, Sol radiante, tempo bom, sem perspectiva de chuva, hoje, ao longo do dia. Aí, imagens parciais da cidade de Itajubá, e vamos ficar lá no centro da cidade. O centro da cidade é bem lá na igreja matriz de Nossa Senhora da Soledade, que você está vendo aí no fundo. A cidade de Itajubá foi fundada há 202 anos atrás, pelo padre Lourenço da Costa. Está aí os animais pastando, com uma paisagem linda atrás do pasto, que é essa serra, né? A serra onde fica a Pedra Aguda, que é o ponto mais alto, né? Próxima cidade de Itajubá. Então, já devo perceber que o tempo está bom também, né? Desse outro lado da cidade. E é isso aí, webespectadores. Continue conosco na TV Itajubá. Pois a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Muito obrigado, webespectadores, pela audiência do Jornal de Itajubá e também da TV Itajubá. Essa TV que pega no seu celular, pega na sua Smart TV, no seu computador, no seu tablet. A TV Itajubá está inovando cada vez mais, cada vez mais estamos lançando novos programas, novas formas de fazer televisão, né? A TV Itajubá, ela é própria aqui da nossa região e para o mundo, né? Hoje nós estamos dentro da maior rede mundial de comunicação, que é a própria internet. Então, a TV Itajubá, ela transmite para o mundo. É o alcance mundial. Ela pega em todos os celulares, ela pega em todos os computadores, em todas as Smart TVs, em todos os tablets, né? Ou seja, todas as mídias ligadas à internet, nós estamos ali presente, né? Na telinha desses equipamentos. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado, novamente pela audiência. Eu convido você, empresário, você, lojista, você que presta um serviço, a fazer a propaganda aqui na TV Itajubá. Porque aqui nós temos especialistas em marketing digital, nós temos especialistas em publicidade para criar o comercial da sua empresa. Dentro do pacote de comercial, nós já criamos para você o comercial, o filme comercial de 30 segundos. Criamos dois filmes, um de 30 segundos e um de 10 segundos dentro do pacote. O de 30 segundos, ele roda na TV e em todas as mídias que eu falei, né? E o de 10 segundos, ele roda nas TVs indoor, que nós temos espalhadas por aí. Uma delas é exatamente na lotérica central aqui da cidade, onde passam 3 mil pessoas por dia nesse local. E a outra é lá no parque municipal da cidade. Então, nessas televisões, a sua propaganda vai aparecer mais de 100 vezes por dia. Olha só que versatilidade, né? Então, não deixe de ligar para nós imediatamente para fazer, para nós fazermos a propaganda do seu comércio, da sua empresa. Os telefones são 3621-4600 e 999-861444. Esse último também é o WhatsApp. Muito obrigado, webespectadores, pela audiência da TV Itajubá e do jornal de Itajubá. E lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Jornal de Itajubá. Oferecimento Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.